Com essa moda também, essa coisa, você acompanha muito o canal de fisiculturismo. Sim. Acho muito legal, assim, é inspirador. É um negócio muito inspirador ver a disciplina, a coisa da alimentação, a musculação, o trabalho todo dos caras. E os caras, geralmente, as pessoas que, pô, são os caras muito inteligentes, os caras entendem muito. Exatamente. Tive lá o Paulo Muzzi, esses caras assim que... Tu fica assim, de bobeira, olhando o cara falar. Exatamente. Aquela coisa do estereótipo, do brucutu, o cara gigante, fortão. O cara realmente entende o que está falando. Aí você vê os caras falando, a parte de nutrição. Sim, mas na verdade é o quê? É um esporte... Imagina, na minha época, isso daí. Mais de 10 anos atrás, não tinha informação. Hoje em dia, todo mundo é coach, né? A pessoa competiu uma vez, ela fala, eu sou o coach e eu te preparo pra competir. Oi? Falo, você não sabe nem você se preparar pra competir, como você vai preparar o outro. Mas tudo bem, todo mundo virou coach. Então, assim, a internet, o Instagram, você vê um bando de informação ali jogada. Se você quiser ali procurar, ah, o Whey Protein faz bem, você vai achar um artigo que tá lá, o Whey Protein faz bem. Ah, o Whey Protein faz mal, você vai achar, o Whey Protein faz mal. O Whey Protein mata, você vai... É verdade. Tem ali. É verdade. Agora, você imagina, 10 anos atrás que não tinha nada de informação, como que você, atleta, fazia pra competir. Por onde começa uma dieta? Nossa. Por onde começa uma preparação pra competir? Estudando. Estudando. Indo lá pra fisiologia. Indo lá pras bases da educação física. E a educação física, ela não te dá, é uma especialização em musculação, em bodybuilding, né? Isso é um trabalho aprofundado que vem com o tempo. Mas ela vai te dar as bases da fisiologia, da cinesiologia, da biomecânica, e tudo isso, ele é aplicado no fisiculturismo, né? O bodybuilding pode ser comparado com a Fórmula 1, por exemplo? O cara usa ali, testa ali, aprende ali, estuda ali, isso joga... Com certeza, com certeza. Eu sou uma atleta, imagina, com a quantidade de títulos que eu tenho. Eu tenho mais de 105 títulos. Nenhuma preparação minha foi igual a outra. Absolutamente nenhuma, porque não é uma receita de bolo. A atleta que eu sou hoje, é diferente da atleta que eu era uma temporada atrás, da atleta que eu era dois anos atrás. Então, pra atleta que eu sou hoje, a preparação vai ser diferente. O seu corpo, ele reaciona de formas diferentes. Eu ia falar, essa é a idade, né? A idade vai mudando e... Justamente. Não, uma série de coisas vai mudando, né? Então, assim, você tem que estar muito atento à pessoa e saber realmente o que aquela pessoa precisa. Tanto do ponto de vista psicológico, de nutrição, de descanso, pra realmente você estar podendo ser um bom coach pra essa pessoa. Por isso que eu falo assim, gente, essa história é, ah, eu sou coach. Aí, tá lá o atleta jogado. Aí, fala, não, você pode tirar dúvidas comigo. Quando você tiver 10 dúvidas, você me manda um e-mail que eu te respondo. Meu amor, quando você... A décima dúvida, você já tá um mês fazendo ali um negócio errado. Já começa a fazer isso. Já deu problema. Você já perdeu ali, você já ficou semanas fazendo algo errado, né? Então, assim, eu acho que é um trabalho muito delicado, muito sério, pra hoje em dia qualquer um dizer, né? Que a coach, infelizmente, se banalizou aí o termo, né? Mas, assim, realmente, um bom coach, ele vai estar ali pendente do seu atleta, ali, praticamente, numa base diária, se comunicando ali com ele, e fazendo os ajustes necessários, né? Eu acho incrível, assim, a comparação que eu fiz foi que, assim, eu vejo a Fórmula 1, os carros de passeio que a gente usa no dia a dia, tem um monte de tecnologia que foi desenvolvida em alto nível na Fórmula 1, só que a gente não vai andar 300 km por hora, a gente vai usar aquilo pra nosso conforto. E o que eu vi nos canais de fisiculturismo, eu comecei a acompanhar, foi isso, que eu disse, pô, eu não tenho nenhuma pretensão de ser fisiculturista, não tenho... Mas eu acho muito legal, que, assim, achei legal de ver, é que eu comecei vendo por curiosidade, e comecei a entender, pô, nutrição, os caras com conhecimento profundo, isso que você falou, se o cara precisa de mais líquido, menos líquido, mais carboidrato, menos carboidrato, e achei legal essa coisa de ver cada músculo, pô, cara, faz a pose aí, você vê o cara imensamente forte, eu falo, mas aquele músculo ali, tá precisando trabalhar melhor, aquele, então o cara tem nenhum por um. É um trabalho, eu costumo falar, o fisiculturismo, ele é um trabalho de oríveis, né? Você vai pegar ali uma joia, e você vai estar esculpindo aquilo ali. Mas vamos lá, vamos no dia a dia, sou personal trainer, a maioria das minhas alunas aqui, são pessoas normais. Ah, eu preparo atleta? Sim, preparo atleta, mas a grande maioria do meu público, são pessoas normais. Elas querem competir? Não, não querem competir. Porém, por que elas treinam comigo? Pô, porque se eu posso aprender a dirigir o meu carro, o Ayrton Senna vai me ensinar, por que que eu vou dirigir na, vou aprender ali com o cara da autoescola, se o Ayrton Senna pode me dar aula. Porra! Então tem muita coisa que pode ser aplicada no dia a dia de uma pessoa normal. E a pessoa vai se beneficiar disso daí. Tchau! 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 Tchau, tchau!